Que maravilha, que maravilha estarmos aqui na nossa ilha terceira, na nossa cidade Quantos, estamos aqui em bairro de São João de Deus, quem vira aqui à direita Viro aqui abaixo, vejo aqui o monumento aqui da memória E quantos, quantos que estão fora da ilha, que têm sempre saudades deste lugar E gostariam de estar aqui, de subir aqui essa escadaria e ver aqui a nossa cidade A nossa cidade, património mundial É um privilégio que nós temos, digamos, no nosso quintal, na nossa porta E muitas vezes não damos valor às coisas E quem está fora, então sim, estes sentem saudades E sempre com ansiedade para chegarem cá, para virem cá, para verem isto Para desfrutarem da nossa ilha, da nossa e vossa ilha E temos aqui, então, esta facilidade de a qualquer um momento A só chegarmos aqui, querermos, a só termos vontade E a gente vem aqui e passeia e vê a nossa querida terra Neste dia 1 de Abril de 2023 Eu vou ali junto à Igreja da Sé Mesmo em frente à Igreja da Sé Vou fazer uma visita hoje à Marina Souvenirs Que hoje comemora o seu quarto aniversário A loja de recordações, de souvenirs Do nosso amigo Michel É a loja aqui em Angra do Heroísmo Que fica mesmo em frente à Igreja da Sé Entretanto, vou, deixei o carro aqui em cima E vou a pé, vou ver isto A tarde está calma, está boa E já estou aqui a apreciar E a recordar tantas coisas E a ver a nossa linda cidade, património mundial Angra do Heroísmo Aqui perante o nosso olhar Tenho aqui também alguns turistas A desfrutarem desta maravilhosa vista É a nossa cidade histórica Cheia de memórias, de vivências E é sempre bom vir aqui E repousar, digamos, a mente Descansar a mente E reviver também No nosso interior A história da nossa ida Teu castelo de São João Protegia a multidão De piratas e espanhóis Com batalhas tão sangrentes Angranças fortes e valentes Se tornarão grandes heróis Nos tempos das descobertas Por cá passavam ofertas E outros mundos então Esta cidade visitavam No seu coração guardavam Tanta bela recordação Oh, angra do heroísmo Com alto patriotismo Património mundial Contem páginas de glória Na nossa rica história Oh, glória de Portugal És nobre com fidelguia Ainda tens a magia Dos nossos tempos de outrora Com calçada enfeitada Cidade meio encantada Que o mar salgado namora Tua ceia é catedral Monumento nacional De importantes oradores Templo de todo cristão És o símbolo e união Deste povo dos Açores O monumento da memória Faz parte da tua história No alto desta cidade Sobre o colorido jardim Uma beleza sem fim Que nos dá felicidade Oh, angra do heroísmo Com alto patriotismo Património mundial Contem páginas de glória Na nossa rica história Oh, glória de Portugal És nobre com fidelguia Ainda tens a magia Dos nossos tempos de outrora Oh, calçada enfeitada Cidade meio encantada Que o mar salgado namora E eu venho nas calmas Descendo os degraus Aqui do nosso jardim Desde lá do alto da memória Estou passando agora Aqui no pertinho Com tantas recordações Que nós temos aqui Eu, tu, aquele, aquela Quantas memórias De que quando a gente Tinha uma namoradinha E a gente Que a nossa maldadezinha A gente dizia Epá, vamos ali acima Vamos ali ao pertinho E coisa Dá um passeio Era um passeiozinho E então aqui Quantos beijinhos Se deram Quantos, quantas carícias De amor Promessas Se fizeram aqui Sim, acredito que alguns De vocês que estão aí Agora neste momento A ouvir-me Disseram Epá, é verdade Já subia com os degraus Já estive ali Antigamente Ai, belos tempos Recordações É verdade Os melhores tempos É os que se vão passando E era sempre uma alegria Quando a pessoa tinha 15, 16, 17 anos 18 anos Arranjar uma namorada E dar um passeio aqui no jardim Aquele entusiasmo Aquela troca de olhares Aqueles dizeres A esperança de um futuro Se calhar De se casar De arranjar uma vida Quantas e quantas histórias E quantos namoros E casamentos Já se fizeram aqui Neste Neste bonito jardim aqui Da nossa Cidade de Angra Do heroísmo Estamos Já na primavera As flores vão desabruxando Deixando o seu perfume E olha que cheirinho que está aqui Está aqui um cheirinho doce Para se mel Está maravilhoso A tarde está calma O tempo A temperatura está boa E isso É maravilhoso Desfrutar desses momentos Desses bocadinhos Temos então Temos então aqui Essa parte Debaixo do jardim Que é a sua entrada Com tantos personagens Que já estiveram aqui Tanta gente Tem ainda algumas fotografias Comigo De pessoas E até vídeos Em 1930 40 50 Por e abaixo De pessoas Que já Já passaram por aqui Muitos deles Muitos Milhares e milhares Já falecidos Mas também já Desfrutaram aqui Desta vista Do jardim Do perfume Dos encontros De promessas E eu agora estou a passar aqui Deixei o carro ali Vem por aí abaixo nas calmas Gosto disso Pá Gosto De não entrar muito em stress Neste mundo stressante Que nós temos Isso é bom relaxar É bom dar um passeio É bom desfrutar Desta Desta beleza Da nossa Querida terra Quantos já tiveram Já passaram por aqui Já tiraram aqui também Fotografias Já se sentaram aqui Quantos e quantos E quantas Quantos olhares Quantos encontros E também desencontros Quantas esperanças E desesperanças Já se construiu Também aqui É Pronto É As nossas vivências As nossas memórias É a nossa vida A vida do ser humano Feita de retalhos E de bocadinhos E então Já estou Cá em baixo E agora vou Fazer uma visita Então à Marina Souvenir Desejar-se Desejar-lhe os parabéns Eles também têm lá Vim na internet No Facebook Eles têm lá Um bolo Também a gente Vai sobrear o bolo Vai cumprimentar O pessoal E vamos então Saudar E desejar Parabéns Parabéns Marina Souvenir Pelo seu quarto aniversário Vim ao Boluim Vim ao Boluim Ouvi dizer que tinha aqui um cake muito bom São quatro anos de aniversário Parabéns 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 Marina Souvenir Marina agradece Já viste Olha Epá Ainda Ainda cheguei a tempo Ainda chegou Vá para as seis da tarde Mas ainda apanho aqui um bocadinho de bolo A testar Tenho tido aí muito pessoal A cumprimentar a Marina Souvenir Tenho tido Isso é que é preciso Isso é que é preciso É verdade A Marina Quatro aninhos Não é? Quatro aninhos Oxe Parabéns Marina Parabéns ao Michel Aquele grande empresário A Marina agradece Quatro aninhos Eu disse Eu vou por ir abaixo Para vir para o jardim abaixo A filmar as nossas belezas Da nossa cidade Faz muito bom Sabe por os nossos amigos E agora vim filmar aqui Essas coisinhas que tem aqui Essas recordações Esta loja bonita Não é? Isso é um espatáculo Isso é um espatáculo Quatro aninhos Quatro aninhos Maravilha E o pessoal aqui Sempre com recordações Da nossa De nossos Açores Quem venha Quem venha à Ilha Terceira Nunca pode Viver aqui Vira à Terceira Sem visitar a Marina Comida a Roma E não ver o Papa Sou feito suspiros e áis Sou feito suspiros e áis Sou feito suspiros e áis Assim me mandem fazer Sou feito suspiros e áis Sou feito suspiros e áis Sou feito suspiros e áis Assim me mandem fazer Do áis por não te encontrar Do áis por não te encontrar Do áis por não te encontrar Suspiros por não te ver Do áis por não te encontrar Do áis por não te encontrar Do áis por não te encontrar Suspiros por não te ver Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiros de saudade Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiros de saudade Oxalá que eles não sejam 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 Suspiros de saudade Oxalá que eles não sejam 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 Suspiros de saudade Bem, olha, estou mesmo saindo aqui à porta da Marina, como podem ver fica mesmo aqui em frente à Sé Catedral e é sempre bom o Michel, um empresário que sabe servir e tem aqui, digamos, milhares de produtos para que vocês quando vierem cá à nossa ilha possam levar lembranças, possam levar recordações da nossa e da vossa ilha. Grande abraço para todos, amigos, fiquem bem, fiquem na graça de Deus por todo o mundo. Grande abraço para todos, amigos, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. Grande abraço para todos.